Fala moçada, o vídeo de hoje é um pouquinho diferente, eu fiz um Lyric Video em homenagem a Bagdex e espero que vocês gostem. Não esquece do like e também se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito. Vamos juntos nessa, onde a imaginação nos leva, com a coragem tudo podemos conseguir. Sinta as emoções que passam por tantas gerações, há muitas lendas que iremos descobrir. No universo desconhecido, um brilho intenso a nos guiar, na rica fauna e vasta terra iremos lá. Um sonho que se desfez, poderemos juntos se transformar, a jornada começou, na imensidão do céu. Ajudem o passo de cada vez, poderemos juntos se avançar, a jornada começou, na Bagdex o mundo novo a explorar. Tente resistir, nos desafios que estão por vir, a evolução só chega, quando persistir. Sinta a nostalgia, lembre-se de tudo que te unia, viva momentos que irão se eternizar. No universo desconhecido, um brilho intenso a nos guiar, na rica fauna e vasta terra iremos lá. Um sonho que se desfez, poderemos juntos se transformar, a jornada começou, na imensidão do céu. Ajudem o passo de cada vez, poderemos juntos se avançar, a jornada começou, na Bagdex o mundo novo a explorar. Nas diversidades, eu sinto, eu vou achar o meu lugar. Nas diversidades, eu vou achar o meu lugar. No universo desconhecido, um brilho intenso a nos guiar, na rica fauna e vasta terra iremos lá. Um sonho que se desfez, poderemos juntos se transformar, a jornada começou, na imensidão do céu. Tudo bem, um passo de cada vez, poderemos juntos se avançar, a jornada começou, na Bagdex o mundo novo a explorar. Um sonho que se desfez, poderemos juntos se transformar, a jornada começou, na bagdex o mundo novo a explorar. Um sonho que se desfez, poderemos juntos se transformar, a jornada começou, na bagdex o mundo novo a explorar. Um sonho que se desfez, poderemos juntos se transformar, a jornada começou, na bagdex o mundo novo a explorar. Um sonho que se transformar, a jornada começou, na blablest 36. A jornada começou o ar anderes de uma jornada, onde se transformar e a jornada começou a ficar atender. Um sonho que se transformar, a jornada começou a ser bem piedoso, na crença de nós. Obrigado.